Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questão aqui olímpica, olímpica se não me engano de Singapura, mais uma questão para vocês, tá? Bom, mas antes da gente começar na questão, eu já queria pedir a colaboração de você para no final do vídeo deixar aquele pequeno comentarizinho, aquela curtida, se você não é assinante do canal, dá essa força para a gente, assina o canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? E assim a gente pode estar levando cada vez mais conteúdo de boa qualidade para vocês. Então vamos à questão? Ele fala o seguinte, suponha x ao quadrado menos 13x mais 1 igual a 0, Qual o último dígito, o último algarismo de x elevado à quarta menos 1 sobre menos 1x elevado a menos 4? Ora, você sabe que isso é o mesmo que x elevado à quarta potência menos expoente negativo aqui, eu vou ter 1 sobre x à quarta. Então é isso que eu preciso calcular, quanto vale isso, para saber qual é o último algarismo. Se é o 1, se é o 2, se é o 0, enfim, é isso aqui que eu preciso calcular. Bom, de cara a gente vê o seguinte, que o x, ele certamente é um número diferente de 0. Por quê? Porque se eu substituo 0 aqui, eu vou com uma sentença falsa. Isso vai dar 0, 0, 1 igual a 0. Significa que x não é a raiz dessa equação. Se não é a raiz, ele é diferente de 0. Muito bem, então a partir daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação que ele deu e vou passar o menos 13x para o segundo membro da equação. E a seguir, como eu sei que x é diferente de 0, eu vou dividir toda essa equação por x. Toda, toda a equação. Então, x ao quadrado dividido por x, mais 1 sobre x, igual a 13x sobre x. x ao quadrado dividido por x, mais 1 sobre x, igual a 13x, você vai simplificar, vai dar 13. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou elevar os dois membros dessa equação. Membros, tá gente? Cuidado. É, o que está à esquerda, elevado ao quadrado, igual o que está à direita, elevado ao quadrado. Não é elevar esse, esse, esse. Quem vai dar errado? Tá? É elevar o membro ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável, você vai ter x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é o x pelo segundo, que é 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Isso vai ser igual a 1,69. 169, tá? Questão bonita da Olimpíada de Singapura. Se você simplifica aqui o x com x, ó, porque a gente sabe que ele é em frente de zero, nós vamos chegar à seguinte conclusão. x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, é igual a 1,69, menos 2, 1,67. Bom, mas eu quero saber quem é o último algarismo de x à quarta, menos 1 sobre x à quarta. Aqui não é menos. Aqui, perdão, foi falha minha na hora de escrever. Aqui é mais, tá? Aqui é mais, portanto aqui é mais. Beleza? Bom, sempre disse, qual é o último algarismo aqui? Seria 7. Acabou. A opção seria a letra D. Feito 4. Bom, só que ele quer x à quarta mais 1 sobre x à quarta. Você corrigiu aí, né? Viu que eu tinha esquecido aqui, vou ter o sinal de menos. É o sinal de mais. Se você repetir o mesmo raciocínio, ele é igual aos dois lados ao quadrado, os dois membros da equação ao quadrado, a equação não se altera. E aí nós teremos resolvido a questão. Por quê? Isso vai dar quadrado ao primeiro, x à quarta, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, novamente vai cancelar o x2 para o x2, vai dar 2, mais 1 sobre x à quarta. Isso vai ser o 67 ao quadrado. Ora, então daí, eu vou passar para cá. O x à quarta mais 1 sobre x à quarta, ele acaba sendo igual a quem? A 167 ao quadrado menos 2. Então agora fica fácil, né? Por quê? Porque esse 167 ao quadrado não me interessa quanto ele dá. O que interessa é que ele termina com 9. O 2, né? Menos o 2. Então não precisa nem se preocupar em descobrir qual é o valor disso. Basta você perceber que o último logaritmo vai ser 9. Então se você tem alguma coisa aqui, que termina em 9, menos 2, é óbvio que isso vai terminar em 7. Então o último logaritmo vai ser 7. Opção correta, a letra B. Beleza? Então está aí, gente. Dá aquela força para a gente, deixa lá o seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Compartilhe o nosso vídeo. Se não é assinante, assina o canal, não custa nada aí, dá essa força para a gente, esse amoral. A gente vai ficar muito patente. Valeu? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.